Música Oferecimento Estúdio de Beleza Grace Rodrigues Você merece o melhor Avenida Floriano Peixoto no Centro de Patos Terça-feira dia 11 de maio Vamos meditar o Evangelho de São João no capítulo 16 versículo 5 a 11 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Agora parto para aquele que me enviou E nenhum de vós me pergunta Para onde vais? Mas porque vos disse isto A tristeza encheu os vossos corações No entanto eu vos digo a verdade É bom para vós que eu parta Se eu não for, não virá até vós o defensor Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei E quando vier, ele demonstrará o mundo em que consiste O pecado, a justiça e o julgamento O pecado, porque não acreditaram em mim A justiça, porque vou para o Pai De modo que não mais me vereis E o julgamento, porque o chefe deste mundo Já está condenado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor É bom para vós que eu vá Hoje o Evangelho nos apresenta Um entendimento mais profundo Da realidade da ascensão do Senhor Do subir ao céu Na leitura do Evangelho de João No domingo de Páscoa É dito a Maria Madalena Que não deve tocar o Senhor Porque ele não subiu para junto do Pai No Evangelho de hoje Jesus observa sobre os discípulos Porque, vos falei assim Os vossos corações se encheram de tristeza Mas que é bom para vós que eu vá Jesus precisa subir ao Pai Subir ao céu No entanto, ele ainda permanece conosco Como ele pode ir e ao mesmo tempo permanecer? Este mistério foi explicado pelo Papa Emérito Bento XVI Dado que Deus abraça e ampara toda a criação A ascensão do Senhor significa que Cristo não se afastou de nós Mas que agora, graças ao seu ser com o Pai Está próximo de cada um de nós Para sempre Está próximo de cada um de nós para sempre Nossa esperança está em Jesus Cristo Sua vitória sobre a morte nos deu a vida Que a morte nunca poderá destruir Sua vida Sua ressurreição é confirmação de que o espiritual é real Nada poderá nos separar do amor de Deus Nada poderá diminuir nossa esperança Os negativos do mundo Não poderão destruir o positivo de Jesus Cristo O mundo imperfeito no qual vivemos O mundo onde os inocentes sofrem Pode nos levar ao pessimismo Mas Jesus Cristo nos transforma em eternos otimistas A presença viva de nosso Senhor Em nossa comunidade Em nossas famílias Naqueles aspectos de nossa sociedade Que podem corretamente ser chamados cristãos Nos daram a razão para ter esperança A presença viva de nosso Senhor Em cada um de nós nos dar alegria Não importa quão alta seja a barreira De negatividade Que a mídia se deleita em apresentar Os pontos positivos do mundo Pesam mais de longe Do que os pontos negativos Pois Jesus Cristo subiu aos céus Tendo já mencionado várias vezes O dom do Espírito Santo Agora Jesus retoma o anúncio de sua partida Detendo-se mais na missão do Espírito Que será enviado Jesus com a sua partida para o céu Consola os seus discípulos E firma os seus passos Por meio daquele Que vai enviar de junto do seu Pai Por isso prepara-os Para receber a força que virá Afinal A sua ida Não só é certa Mas sobretudo é necessária Eu falo a verdade Quando digo que é melhor para vós Que eu vá Porque se eu não for O Paráclito, o Espírito Santo Não virá Mas se eu for Ele virá É bom que Jesus vá Porque eu defenso o Espírito Santo Enviado aos discípulos Unidos em comunidade Dará continuidade à histórica Missão de Jesus Ao seu ministério Restaurador de vida Jesus fala aos discípulos De sua partida E eles se entristecem Ele porém os exorta Para que sintam alegria Pois somente com sua partida Poderá vir o Paráclito O Espírito Santo O discípulo Deixando-o se guiar Pelo defensor Estará no caminho seguro A fé É essa confiança Plena do Deus da vida Que por seu Espírito Nos inspira No caminho certo Onde não somos Seduzidos Pelas ilusões Frágeis E passageiras Do mundo Agora Os próprios discípulos Unidos ao Espírito Os próprios discípulos Unidos ao Espírito São os protagonistas Da missão libertadora E vivificante O Espírito Que já estava presente Em Jesus É colocado em destaque A partir da ocultação De Jesus Visível e sensível O Espírito É uma presença Forte Entre nós Como era a presença De Jesus No meio histórico Do seu ministério O Espírito Santo Atualiza a presença Dele na comunidade Dos discípulos A ação do Espírito É reconhecida Pela fé Em todo ato De amor Que se renove A injustiça Onde remova A injustiça Promova a vida E constrói A comunhão E a paz É portanto Bom Que Jesus vá Pois o Defensor É enviado Aos discípulos Unidos Em comunidade Tornará E dará continuidade A obra redentora E o ministério Salvífico De Jesus A todos Um feliz E abençoado dia Tem gente que se importa Apenas com si mesmo No trânsito Por isso É sempre bom Se perguntar Você já se colocou No lugar do outro No trânsito? Só com empatia E segurança Que o sinal Fica verde Para todos Maio Amarelo Respeito E responsabilidade Pratique no trânsito Uma campanha Detran Governo do Estado Somos todos Paraíba Aos discípulos Aos discípulos Aos discípulos